Tecnologia, você compra as pessoas, você engaja. O Brelato é uma empresa que atua no segmento de fabricação de implementos rodoviários há mais de 50 anos. Uma linha de produtos que varia desde o carrega-tudo até o... Grameleiro, basculante, florestais. Hoje, em um ranking de em torno de 100 fabricantes de implementos rodoviários, a Brelato performa em terceira posição. E a gente busca sempre atuar em cima da necessidade do nosso consumidor. Esse é o principal argumento que nos motiva a ser uma empresa mais inovadora do mercado. A Brelato já vem há algum tempo falando sobre digitalização. A nossa parceria com a Siemens ajudou muito a traçar esse caminho. Graças a Siemens, a gente conseguiu construir nosso roadmap e ver a longo prazo, médio e longo prazo, onde a gente poderia chegar. Nós estamos buscando, por meio de tecnologia, que é o que a gente está querendo instaurar cada vez mais na empresa, é um crescimento, é um crescimento com desenvolvimento. E eu percebo que a Siemens é realmente considerada uma parceira estratégica da Brelato. Estamos promovendo uma transformação digital dentro da nossa companhia, buscando a excelência por meio da indústria 4.0. A gente iniciou a parceria com a PLM Pro e nós tínhamos o desafio de sistematizar a engenharia do produto. O desafio de qualquer adoção de tecnologia, na verdade, ela começa por uma visão de negócio e estar maduro o suficiente para adotar alguma tecnologia. Reunir as equipes, engajar as equipes e trabalhar juntos é um dos desafios maiores para a implementação do TeamC. O projeto desses não é feito de uma área ou de uma pessoa, é importante realmente ter uma visão corporativa. E realmente a ajuda e o conhecimento da Siemens foi muito importante. A gente conseguiu fazer um cronograma amplo, abastecemos o TeamCenter e a partir do momento que o TeamCenter ficou todo alimentado com todas as famílias, a gente começou a estartar a programação da fábrica. Nós tivemos ganho de produtividade na nossa engenharia acima de 40%. Isso nos facilitou ganhar tempo para atender melhor os nossos clientes com prazos menores. Então, esse trabalho, nós estamos colhendo os frutos aí muito interessantes para a companhia e que deixou a informação mais confiável. É uma mudança de tecnologia com uma mudança também no formato de trabalho. É uma oportunidade também para o time de profissionais também se reciclar e se reinventar. Como os próximos passos da Librelato, a gente agora, nós estamos na fase da finalização do Manufacturing e também na finalização do TeamCenter Custos. Então, é um conjunto de fatores. A estrutura do cliente está armadura e comprometida, a implementadora e, com certeza, a Siemens por trás de toda essa retaguarda tecnológica. Ganha a empresa, ganha os colaboradores e ganha o cliente. Então, seguimos juntos. Espero que tenhamos pleno êxito como estamos tendo essa primeira fase. Legenda Adriana Zanotto